23 de junho de 2011 Não esqueceremos que João, quem foi o primo de Jesus, o Batista Por suas palavras, por sua oratória, foi decapitado O pedido foi feito em uma festa Por uma senhorita Portanto, não podemos esquecer As comemorações a São João Não é só motivo para álcool Que estão nos licores E dança Dança aquele sofrido, como um sertanejo Para aliviar suas dores Dor semelhante Por ser dor João passou Abençoado seja Alexandre Dog